E galera, finalmente podemos falar aqui um pouco de Dragons Dogman 2, o novo super RPG do ano, candidato ao GOT, e um dos jogos mais aguardados também de 2024, uma sequência de mais esperada aí por mais de 10 anos, né, por vários fãs da franquia. Muito obrigado aqui a Capcom Brasil por ter enviado a chave do jogo, o primeiro grande jogo, né, que eles enviam aqui para o canal, então muito obrigado, agradeço demais de coração, e espero que essa parceria continue. E pessoal, não é só porque a Capcom enviou o jogo que a gente vai passar pano, porque a otimização de Dragons Dogman 2, como vocês já devem ter visto por aí, tá bem precária. É um jogo que estava altamente hypado, inclusive tem um vídeo dedicado aqui, onde eu falo, né, os requisitos mínimos e recomendados para você jogar ele no PC. Resumidamente, você vai precisar ter uma GTX 1070 ou uma RX 5500 XT com 8GB de VRAM para jogar o game em 1080 30fps, com cenas podendo cair em alguns momentos, cenas com momentos ali mais de combate intenso. Para o requisito recomendado em 2K 30fps, você precisa ter uma RTX 2080 ou uma RX 6700, também, né, com a taxa de quadro podendo cair em cenas com gráficos intensos. Então, são requisitos, pelo menos se você levar em consideração o desempenho estimado 1080 30fps, 1070 ou uma RX 5500, tá dentro do aceitável. Mas, infelizmente, na prática, isso não acontece muito, porque o jogo, ele tá bem pesado, pessoal. Eu testei aqui o game na nossa configuração, uma RTX 3060 com o i7 de 12ª geração e 32GB de RAM. Até obtive taxas de FPS acima de 60, mas em locais onde tem muitos NPCs, onde tem muitas estruturas, o FPS vai de base e nem sempre isso acontece, porque uma das grandes limitações desse jogo vai ser a memória. Esse é um jogo lançado apenas para a nova geração, não tem os melhores gráficos do mundo, longe disso. Se você colocar de igualdade aí com um jogo lançado para o Play 4, ele tá ali, né, pá pá, com relação à qualidade gráfica. Provavelmente, foi lançado apenas para a nova geração, por conta, é claro, do seu mundo aberto, de recursos que não poderiam ser implementados na antiga geração, mas não esperem os melhores gráficos do mundo. É um jogo feito na RE Engine, a mesma que foi utilizada nos Resident Evil, inclusive o mais recente, o 4 Remake, que deu aula de otimização, mesmo com de novo e todos os problemas. O jogo rodou super bem, acima de 100 FPS na maioria das configurações, e é um case ele de sucesso para jogo bem otimizado no PC. E isso não se aplicou ao Dragon's Dogma 2, todo mundo achou que, ah, vai usar a RE Engine, né, a mesma desenvolvida para o Resident Evil, mas isso na prática não aconteceu porque são propostas ali bem diferentes, né. Resident Evil é um jogo mais linear, com áreas semi-abertas, e o Dragon's Dogma, um jogo de mundo aberto, totalmente ali, explorável, e era de se esperar e aconteceu, deu muito problema na otimização. E isso se reflete às críticas do jogo na Steam, por enquanto, no momento da gravação desse vídeo aqui, né, dia 22, elas estão neutras e chegou até mesmo a estar muito negativas, por conta justamente disso, performance do jogo está sofrível, até mesmo em pessoas com hardwares high-end ali, as RTX 3070, até mesmo as RTX da série 4000 da Nvidia, está sofrendo, sem falar, é claro, de algumas decisões de desenvolvimento e decisões de comercialização, né, de itens que são bem problemáticas para algumas pessoas, né, a microtransação em um jogo já full price acontece no Dragon's Dogma 2. É óbvio, ah, você consegue pegar alguns desses itens em game, mas a Capcom deu aquele jeitinho de facilitar a vida de algumas pessoas vendendo itens de viagem rápida e também itens que permitem alterar a aparência do seu personagem, além, é claro, de você não ter a capacidade de iniciar um novo jogo, né, pelo menos é isso que as pessoas estão falando, o denuvo do jogo, galera, ele vai impactar, querendo ou não, né, mesmo a Iderto, a empresa que fez o denuvo falando que não impacta a performance, ele vai impactar, sinal disso é alguns micros stutterings, alguns problemas no uso da CPU, e isso seria amenizado muito bem, né, se ele não estivesse presente. Provavelmente a Capcom vai remover o denuvo em seis ou um ano, isso aconteceu com alguns de seus lançamentos recentes, podemos esperar que até lá o jogo já esteja um pouco melhor e quando removeram denuvo vai ficar ainda melhor, né. Eu testei as configurações com a textura, né, que irá editar a qualidade, ou seja, as texturas na qualidade baixa, média e alta. O baixo eu consegui ter ali em média 53, em áreas mais pesadas, em vilas menores, inclusive é uma das primeiras vilas do jogo, você já tem uma ideia do que esperar em cidades maiores. O FPS vai de base, vai cair muito, em áreas, em locais ali mais abertos, deu pra pegar até uma FPS bacana, né, em média 70, 80 FPS. A maioria das configurações que você vai encontrar nesse jogo é baixa ou alta. Infelizmente as opções que deveriam vir mais, digamos, auto-explicativas e também mais opções para a galera do PC, isso não acontece. E me decepcionou muito a falta de opções e configurações gráficas para você fazer no Dragon's Dogma. Ele não tem o melhor gráfico do mundo, mesmo você colocando o jogo no baixo, no médio ou no alto, as opções parecem que são as mesmas. E eles até tentaram fazer ali uma opçãozinha, né, para você ver o que muda e o que não muda, mas não ficou muito legal. Então, basicamente isso, são opções bem limitantes ali para você configurar o seu jogo. O médio do jogo, eu também obtive ali médias de 55, 60 FPS nessa configuração gráfica, né, de texturas no médio, até o no máximo, né, de 66, 70 FPS em áreas abertas. Ou seja, o médio é jogável na 30 e 60. Dá pra pegar ali configurações até que decentes, né, qualidade gráfica até que interessante. Lembrando, pessoal, todos os testes foram feitos em 1080, então Full HD com o subscale da NVIDIA ativado, que também é outro problema presente nesse jogo. Com relação às configurações no alto, esse daqui talvez seja o principal problema, porque você vai obter 40, 45 FPS em algumas vilas e cidades, né, e podendo chegar até no máximo de 70, 80, em alguns breves momentos no mundo aberto. Ou seja, o principal problema do Dragon's Dogma 2, inclusive já foi abordado pela Capcom, é o alto uso da CPU que vai impactar na geração dos NPCs, né, em cidades e vilas. Ou seja, quando você se aproxima em locais muito movimentados, pode esperar que o FPS vai cair bastante. Em mundo aberto, enfrentando inimigos, ou até mesmo alguns monstros esporádicos, você não vai ter tanto problema. E um dos principais problemas desse jogo em específico vai ser as configurações, né, que não tem muito o que você fazer. E o tipo de textura, ele... ela vai pesar bastante para o lado da VRAM. A VRAM desse jogo vai ser a grande limitante. Infelizmente, a RTX 3060 aqui é de 6GB, mas a RTX 3060 é mobile. E provavelmente, se tivesse mais 2GB, iria ajudar bastante na performance do jogo. Então, pode ser que, dependendo aí, né, da sua configuração gráfica, da quantidade de VRAM que você tenha, você obtenha mais FPS, ou menos FPS, é claro, né, o computador é sempre muito volátil, então depende bastante do seu hardware, não é igual ao console, não dá para escrever em pedra aqui, que esse vai ser o desempenho final. Eu drago uns logo mais para o seu computador, pode ser que você tenha mais FPS ou menos FPS. Então, comenta aí qual foi a sua configuração e o desempenho obtido nesse jogo. E o VRAM, como eu disse, né, pessoal, a memória de vídeo, ela vai impactar bastante, principalmente no lado da textura, no lado da estabilidade do jogo. E se eu tivesse mais 2GB, provavelmente, iria obter bem mais FPS. Então, galera que tem 8GB de VRAM, 12GB, principalmente, vai se beneficiar mais desse jogo, o que é uma pena, porque daria para vir mais otimizado, né, o Horizon Forbidden West está aí de prova. Como a textura do jogo, ela tem alguns níveis de quantidade, né, de VRAM alocada, então tem texturas de 0.500MB, 1GB, 2GB, 3GB, eu testei essas opções também aqui no jogo e foram desempenhos até que razoáveis, né, foram desempenhos que deu praticamente quase a mesma qualidade gráfica e também o mesmo desempenho. Por exemplo, as texturas com 3GB, né, o máximo possível e todas as opções ativadas, ela vai impactar um pouquinho na performance e o desempenho, a qualidade gráfica, acaba não sendo justificável. Talvez a melhor opção, né, para você jogar esse game, seja deixar as texturas no médio com 500MB, no máximo ali 1GB, os filtros de textura também no médio, as opções de grama e árvore você pode deixar no baixo ou no alto, né, então depende bastante aí se você está precisando de mais FPS ou menos. Algumas qualidades, né, algumas opções gráficas, como por exemplo, qualidade de efeito usando o recurso, né, desfoque de movimento, bloom, profundidade de campo, lens flare, distorção de lente, o cache de sombra, sombra de contato, enfim, algumas opções, elas quase que não interferem no FPS, quase que não interferem no desempenho final do jogo, então tanto faz se você deixar habilitado ou não, mas se você está precisando de mais performance, provavelmente deixar desabilitado. Vai ser uma boa, porque todo FPS a mais, né, para quem está precisando de desempenho, é válido. A sombra do jogo, se você setar ela no baixo, vai ser horrível, tem muito flickering, tem ali, ela fica piscando, né, e não dá uma qualidade, não dá um efeito muito bacana no gráfico, que não é um dos maiores gráficos do mundo. Então, o ideal é você deixar as sombras no médio ou no alto. Vai ter pouco impacto se você deixar no médio, e um impacto ali razoável se você deixar no alto ou no máximo. Então, o ideal, né, o meio termo seria você deixar a qualidade das sombras no médio, para ter uma boa qualidade visual no jogo. O detalhe é que ele está presente no FSR 3, mas não tem a geração de quadros, e o molde não funciona, e também tem o DLSS 3, inclusive, não tem também geração de quadros do DLSS, o que é uma pena, porque ele ia fazer muito bem, né, para esse jogo, já que ele precisa de performance, e a Capcom simplesmente não utilizou tecnologias que estão ficando praticamente obrigatórias hoje em dia, para melhorar o desempenho para os jogadores. E o que eu tenho a dizer para vocês, do DLSS e do FSR 3, praticamente não vai mudar nada, apenas piorar essa qualidade visual. Pode ser que eu tenha, né, jogando aqui já em 1080, provavelmente, talvez, para pessoas que vão jogar o game 2K, ou monitores com resolução acima de 1080, não tenha esse problema. Mas, pelo menos, aqui na configuração 1080 Full HD, o DLSS, ele quase não aumentou o FPS do jogo, e ele gerou muito gush, o que é um problema, porque é uma tecnologia que não tem esse tipo de problema, o que leva a entender que foi implementada mal, e isso interferiu na qualidade do jogo. O FSR, ele não tem muito problema de gush, mas o problema dele mesmo é o serrilhado, que está horrível até mesmo no modo qualidade. Além disso, o DLSS, ele quase não aumenta o FPS, e é claro, tem um problema do gush, e se você, por exemplo, colocar o DLSS no modo qualidade, e no modo desempenho, que, em teoria, iria reduzir o jogo, se não me engano, para 720, a resolução, e para fazer o FPS para 1080, ele dá um ganho de FPS irrisório, 2, 3 FPS no máximo, e isso é muito ruim. Mas eu deixei habilitado, porque 2 FPS a mais faz uma diferença no jogo, que já está bem mal otimizado. Então, querendo ou não, vai impactar um pouco negativamente na qualidade do jogo, mas vai dar um certo desempenho, entre aspas, a mais aí, já que ele quase que não dá desempenho, mas, assim, se você está com um computadorzinho mais ou menos, se está precisando de performance, recomendo deixar habilitado. E não sabemos se a Capcom vai adicionar a geração de quadros do DLSS, ou do FSR 3 a esse jogo, espero que adicione, porque vai fazer muito bem a ele, principalmente para quem quer ter mais desempenho, ou até mesmo quer utilizar. Infelizmente, não é para quem perguntar, os mods vão salvar, não vão salvar, porque a Capcom bloqueou o uso de modificações no jogo, pelo menos foi o que o Puri Dark disse, quando ele tentou fazer a implementação, da sua geração de quadros, para o Dragon's Dogma 2. Então, por enquanto, não tem muito o que fazer, a não ser utilizar as opções nativas do próprio jogo. E sem sombra de dúvidas, galera, para você jogar esse game, a melhor opção é no médio, inclusive, tem um Prestige personalizado, se você quiser pausar o vídeo, e utilizar ele, Do mais, é um jogo que eu esperava vir uma otimização, um pouco mais otimizada, né? E, infelizmente, isso não aconteceu. E, se você pretende, né, pessoal, ah, eu quero pegar o Dragon's Dogma, quero jogar, enfim, né, vai por sua conta e risco, porque o jogo, ele vai depender bastante da sua configuração gráfica, principalmente CPU, e se você não tem uma CPU decente, uma CPU recente, pode ser que você tenha problemas, na hora da execução desse jogo, principalmente, se você não tem VRAM, então, as placas com 4GB de VRAM, vai sofrer, igual aconteceu com a minha aqui, com apenas 6GB, e isso vai interferir bastante no seu desempenho final com o Dragon's Dogma 2. E, se você quiser, né, saber um pouco mais aí da história do primeiro jogo, se você for jogar o segundo, tem um resumo muito bacana lá no canal do Universo Paralelo, né, do Colucci, ele fez ali um resumo geral da história do que aconteceu nos eventos do primeiro, para você não precisar jogar, né, o primeiro jogo e já embarcar direto nessa aventura do segundo. Então, vou deixar o link aí marcado, né, na descrição do vídeo, caso você se interesse em jogar, até porque o primeiro jogo saiu mais de 10 anos atrás, e já está um pouquinho datado. E é isso, né, galera, comenta aí se vocês estão jogando o Dragon's Dogma 2, como é que está a sua experiência, seu comentário, seu feedback é sempre muito importante. Se gostou desse tipo de conteúdo, deixa um like, porque isso ajuda muito a trazer mais vídeos, né, de jogos, lançamentos, e análises de performance, para vocês, aí, se vocês pretendem comprar ou não. Forte abraço, valeu, falou.